tem muito caso, tem muito caso de gente que eu tava comentando aqui antes de começar a gravar gente que chega com um bem de 10 mil dólares fala que já tinha uma bicicleta ah tá bicicleta novinha nova, aí você começa assim você já tinha ela? já você tem Instagram? tem ah eu adoro pedalar, mostra uma foto sua com essa bicicleta você mostrar uma foto sua no seu Instagram com a data antes da viagem já vai aqui essa bicicleta é branca essa aqui é preta tá, deixa eu procurar eu tenho que ficar procurando, não acha porque ele quer comprar aí eu falo, então tá bota por escrito, que eu vou checar ali atrás bota por escrito o que que ela é usada eu declaro eu fulano de tal, CPF tal, declaro que eu comprei essa viagem durante a viagem que eu fiz há seis anos eu vou checar se constar que tá ok eu te libero se não, meu amigo, aí é descaminho aí é perdimento e Polícia Federal e normalmente o cara dessa já nessa hora o cara já chora aí eu me permito a fazer um agravante isso acontece às vezes o cara tem muita grana poderia pagar o imposto imposto que todo mundo paga que o assalariado paga quando compra um saco de feijão pra comer sabe, que é muito tributado o Brasil é um país que a tributação é pesada aí o cara às vezes tá com a mulher, com o filho eu falo assim pô, o senhor um aí às vezes empresário empresário você mentir numa fiscalização federal diante dos seus filhos, cara isso pesa que exemplo de pai você tá dando que adulto você espera que seu filho seja o cara fica de cabeça baixa assim, envergonhado eu acho importante você demarcar isso, sabe porque não é só uma questão paguei, me livrei eu acho que tem que ter uma penalização moral o cara mentindo na fiscalização federal diante da mulher, dos filhos dando exemplo que sociedade nós vamos ter quando aqueles garotos e garotas que estão com aquele pai fazendo isso como é que eles vão agir lá no futuro que tipo de profissional que tipo de pessoa eles vão ser vendo o pai fazendo isso tivesse dado certo aí o pai ia falar viu que otário viu filho, aprendeu e aí a gente vai tá perpetuando passando pra frente isso perpetuando esse tipo de comportamento, sabe em que o pobre que não tem escolha vai comprar o saco de feijão no supermercado paga imposto, não tem escolha o rico dá um jeitinho e se livra do pagamento de um bem que não é nem tão essencial quanto um saco de feijão então eu tento evitar isso até moralmente acho importante e de carteirada carteirada não funciona ou funciona dependendo de quem a pessoa dá pra funcionar eu só posso falar por mim é então esse tipo joias meu lema entraram joias aí de valores elevados eu falo por mim eu falo eu falo lá pode me transferir pra é porque tem isso tem essa pressão de pode pode mandar de fazer experiência de vida e aí a gente volta de outra forma agora a carteirada é comum como esse caso notório mais político palmas pra galera de Guarulhos porra do cacete orgulho de trabalhar nesse time cara que a pressão ali foi eu já vi pressões né de carteirada mas ali naquele nível ali nunca vi o que que era era um deputado o que do caso não esse caso que você está falando eu estou falando do caso de de Guarulhos esse caso foi aí foi eu nunca vi uma pressão tão forte como que foi pressão de placa tectônica qual que é o contexto tinha um assessor assim estou falando do que eu li no jornal eu trabalhei nesse caso tem todo o mérito do pessoal de Guarulhos parece que chegou um assessor com essas joias não declarou é um bem de valor elevadíssimo estava onde estava condicionado dentro de uma mochila aí o pessoal reteve que é o procedimento comum falou assim vou reter e você não está declarado a pessoa falou o que parece que alegou que era coisa governamental eu vou reter aqui se for o caso vocês fazem traz a documentação de incorporação ao acervo público que vai ser uma coisa do povo brasileiro aí não tem porque cobrar imposto tirar de um bolso para o outro mas parece que o intuito não era bem esse de que ficasse no acervo público parece que foi um presente de um país de uma autoridade até onde eu sei foi um presente de um país para o na época presidente para a esposa e o valor elevado de milhões e meio de reais eram muitas joias ou poucas parece que era um colar algumas outras peças parece que tinha um relógio mas aí o pior veio depois porque foi construído assim uma estrutura de autoridades né houve a aplicação da autoridade tentando fazer aquilo ali seguir de forma que não fosse incorporado ao bem público né desde parece que ministros até chefes de órgãos teve essa pressão assim total e assim quando eu falo assim parabéns para aguentar essa pressão não faço não mas tem uma coisa boa cara porque a gente tem estabilidade isso é importante se o pessoal fala ah estabilidade mas se a gente não tivesse estabilidade a gente não conseguiria fazer nosso trabalho porque lidar com autoridade querendo a carteirada é quase todo dia quase todo dia deve ser muito frustrante né a pessoa achar que ela é mais do que sendo que é um funcionário da gente como você é funcionário é o retrato da nossa sociedade a nossa sociedade sempre teve aquela casta de privilegiados desde isso eu estou falando de 500 anos né e dos oprimidos embora eu tenha uma situação graças ao meu esforço eu tenho uma situação mais digna mas eu estou do lado dos oprimidos eu sou um representante da sociedade brasileira eu trabalho para a sociedade brasileira para a base não sei quem falou isso mas achei muito legal isso um cara que morou muito tempo nos Estados Unidos falou assim a diferença do Brasil e dos Estados Unidos é o seguinte lá nos Estados Unidos o povo está acostumado a falar assim quem você pensa que é e aqui é você sabe quem eu sou essa diferença você sabe com quem você está falando e lá é quem você pensa que é pode ser político pode ser não sei o que você vai ter que fazer porque aqui tem esse negócio você sabe quem você pensa você sabe com quem você está falando mas a gente tem que mudar mas a gente tem que mudar isso tem que mudar tem que mudar isso essa mentalidade de casa grande sem zala tem que mudar isso esse abismo que existe a gente já está quase em um quarto do século XXI tem um pessoal que parece que está naquele âmbar do século passado ainda assim não muda a gente fez um programa sobre a escravidão e é muito claro porque acontece isso a forma de reintegração dos escravizados para a nossa sociedade foi totalmente feita capenga bizarro eles continuaram praticamente sendo escravizados só que de outra forma porque não tinham na verdade na verdade tudo foi feito gradualmente mas em favor não das pessoas que estavam sendo escravizadas mas em favor dos donos claro quando falaram lei do ventre livre foi a primeira sexagenária primeiro ou foi lei ventre livre acho que foi primeiro sexagenária e depois ventre livre não lembra a ordem mas lei do ventre livre ela já é perversa porque fala assim olha só nasce livre mas ele só é livre mesmo depois que ele trabalhar até 21 anos então não é o que que é isso é que era a galera morria até antes a maior parte se você se você liberar ele aos oito o estado te indeniza o estado tinha que indenizar os pais os filhos indenizavam o dono se você liberar ele com oito nove anos você recebe uma indenização legal agora se você não quiser essa indenização é só ele trabalhar até 21 aí você não então assim o cara nascia ele ainda podia ser indenizado o dono é assim é muito bizarro eu vejo essa coisa do você sabe com o que você está falando ei você não pode fazer isso comigo como acima da lei mesmo a gente vê principalmente na classe política ou essas famílias que estão sempre alternando no poder que cara não tem como como você chegar neles ou por imunidade parlamentar ou porque foram privilegiados não sei o que e cara eles lutam eles lutam para manter agora eles fazem mudanças se você perceber eles aceitam pequenas mudanças por quê? porque tem que parecer que está mudando e para não causar uma revolta eles têm medo da revolta e quebrar tudo parece aquele tem aquela frase você que gosta de ler daquele livro Eu Gato Pardo aquele do Tomás e Lampedusa em que o príncipe fala precisamos mudar para que tudo permaneça a mesma coisa não é assim ípsis litas mas é eu sei mas é isso precisamos mudar para que tudo permaneça o mesmo é o que eles fazem eles fingem que mudam mas a nossa estrutura social é a mesma e isso é uma dívida que até agora não foi paga e assim não está perto de pagar foram 300 anos de escravidão não só de escravidão mas como de de processos educatórios diferenciados não só eles eram escravizados como não podiam frequentar a escola não podiam aprender a ler não podiam aprender a escrever então isso aí cara tem os próprios aí 100 anos depois 100 e poucos anos depois as pessoas falam ah não tem que ser meritocracia é daqui pra frente meritocracia é uma ova como é que você pode querer meritocracia de pessoas que saíram de situações totalmente desiguais de famílias desiguais de estrutura familiar desigual ah não isso aí acontece às vezes de forma disfarçada porque tem coisa e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti